Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está assistindo esse vídeo agora, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês, tá? Eu vou fazer hoje um tapete, eu vou usar aqui, ó, retalho de oxifórnio num tamanho de 10x10, faixa de oxifórnio na largura de 10, base jeans no tamanho de 45x65, tá? Ela já está feita aqui o acabamento. Eu vou pegar aqui os meus retalhos e vou fazer da mesma forma que eu faço os bicão. Você vai descer aí, ó, dois dedinhos, tá? Aí eu vou dobrar ele aqui, vou dobrar e vou costurar. Esse tapetinho, ele é um tapete muito fácil de fazer, tá? Eu vou preencher ele com frufru e ele vai ficar aí, ó, maravilhoso, tá? Então aqui, ó, não tem segredo, aqui é só você ir dobrando os biquinhos e costurando. Isso eu vou fazer até eu preencher essa volta aqui. Aí depois que eu preencher essa volta, eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha só, só pra fixar o tecido aqui, ó, dos biquinhos na base, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já passei aqui a costura. Agora eu vou pegar aqui a minha faixa, eu vou dobrar ela um dedinho pra dentro. Vou colocar em cima da última costura. Vou fazer uma costurinha em cima dos biquinhos, tá? Não pode puxar o tecido, pra ele não ficar o seu trabalho aí todo embabado, tá? Então você não precisa puxá-lo. Coloca, segura o tecido e vai costurando até você encontrar ali as faixas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Fiz a primeira voltinha. Agora eu vou fazer uma costurinha de um pé de máquina. Depois eu venho o dedinho, o dedinho, até quando chegar aqui na última carreira, tá? Essa faixa aqui, você pode colocar ela virada, tá? Você vem costurando, eu já tenho vídeo aí mostrando. Você costura ela por aqui, depois você joga ela pra cá. Então eu estou fazendo desse jeito aqui, porque ele é um jeitinho bem mais fácil, bem mais rápido aí pra fazer, tá? Aqui, ó, na curva, quando chegar aqui, eu vou fazer uma prega bem pequena. Por quê? Porque a necessidade do tecido aqui, ó, já está pedindo pra fazer a prega. É uma preguinha bem fininha. A partir da segunda costura, a prega já vai se aprofundando, tá? Então você vai fazendo aí conforme o tecido vai pedindo, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha primeira volta aqui já tá feita. Eu vou colocar essa cor. Ela é uma cor bem, quase igual, mas... Essa aqui é uma cor... E essa daqui é outra, tá? Então eu vou usar essa. A primeira carreira eu fiz dessa, e a segunda carreira eu vou fazer dessa. Então aqui, agora em diante, já não tem segredo mais. Você vai dobrar do mesmo jeito que eu dobrei a parte de cima, eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Sempre eu deixo aqui, ó. Aqui, ó, eu começo costurando ele do meio, por quê? Porque na hora que os biquinhos for se encontrar, ele já tá ali o encaixe certinho pra poder encaixar ele, tá? Aqui, ó. Então eu vou colocar essa segunda carreira, vou fazer a costurinha aqui pra fixar na base, depois eu venho com a faixa do mesmo jeito que eu fiz aqui, as preguinhas, as costuras, tá? Bom, pessoal, eu já fiz aqui a segunda carreira. Aqui, ó, é o tecido de oxiforda, ele desfia, tá? O que que você faz? Antes de você pregar a faixa, você queima, pessoal. Você vem aqui, ó, e queima. Antes de pregar a faixa, tá? Por quê? Pra não ficar saindo essa linha, ó, ele vai ficar aqui, ó, um trabalho perfeito, não vai sair mais as linhas, tá? Então eu já queimei ele aqui, ó, com todo cuidado pra não queimar aqui o meu tapete. E agora eu vou colocar o frufru, tá? O frufru vai ser nessa cor, vai ficar aí, ó, maravilhoso. Eu vou colocar, eu vou preencher aqui. O frufru não tem segredo, eu vou deixar aí mostrando pra vocês. Espero aí que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, comente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal, fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.